Eu quero você, quero pra ontem, só que hoje também pode ser Quando vem me ver, quando vem me ver Vai! Marca pra amanhã que não tá aguentando Diz também que é meu fã, diz que eu pago pra ver Que eu pago pra ver Imagina nós dois na suíte brincando de amar Brincando de amar Apagando a fogueira na banheira Até se acabar E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Do jeitinho que você quer E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Com direito a rebeteco Do jeitinho que a gente quer Imagina nós dois na suíte brincando de amar Brincando o que, gente? Brincando de amar Apagando a fogueira na banheira Até se acabar E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Bem do jeitinho que você quer E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Com direito a rebeteco Com direito a rebeteco Do jeitinho que a gente quer E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Bem do jeitinho que você quer E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Com direito a rebeteco Do jeitinho que a gente quer Bem do jeitinho que a gente quer E aí, Goiânia Do jeitinho que a gente quer, né Maraísa? Do jeitinho que a gente sempre sonhou, né Goiânia? Do jeitinho que a gente sempre sonhou Não sei não Eu não consigo te olhar e não ficar imaginando coisas Não sei não Você tem Tudo de bom que eu procuro em uma pessoa E ainda vem Enlouquecendo, detonando Com meu coração de pedra Transformando em ovelha O que antes era Era Vulnerável, desgarrado Entrego os pontos pra você O que eu tenho pensado Você já deve saber Está em suas mãos Você já sabe então Agora é contigo, e aí? Agora é contigo, e aí? Está em suas mãos Você já sabe então Agora é contigo, e aí? Agora é contigo, e aí? Agora é contigo Não sei não Eu não consigo te olhar E não ficar imaginando coisas Não sei não Você tem Tudo de bom que eu procuro em uma pessoa E ainda vem Enlouquecendo, detonando Com meu coração de pedra Transformando em ovelha O que antes era a fera Vulnerável, desgarrado Vulnerável, desgarrado Entrego os pontos pra você O que eu tenho pensado E você já deve saber Está em suas mãos Você já sabe então Agora é contigo, e aí? Agora é contigo, e aí? Está em suas mãos Você já sabe então Agora é contigo, e aí? Agora é contigo, e aí? Está em suas mãos Você já sabe então Você já sabe então Agora é contigo, e aí? Agora é contigo, e aí? Agora é contigo Agora é contigo, e aí? Agora é contigo, e aí? Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Me vem amargo, quente, me tire do pesadelo Eu desacreditei, me visquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se explodam os convidados, essas flores, esses lados Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Me vem amargo, quente, me tire do pesadelo Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se explodam os convidados, essas flores, esses lados Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu me aliança Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse em ateito antes Do fundo você fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse em ateito antes Do fundo você fomos bons amantes No fundo você fomos bons amantes É o fim daquele medo roubo É o fim daquele medo roubo Obrigada gente Obrigada, obrigada mesmo Alta madrugada de domingo pra segunda É, dessa vez não vou querer sair Um ano envenenado descobri a minha cura É, como é bom ter você por aqui Eu era o tipo de pessoa que brigava à toa E na mesa de um bar virava outra pessoa Que beijava poucas e de vez em quando Me amarrava em um corpo e achava que tava gostando Mas que sorriso é esse que você vem Eu que achava que não precisava de ninguém Tô me sentindo tão bem Tão bem, vai! Olha eu andando de mão dada no meio do povo Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado eu juro que te procurava De novo, de novo, de novo Olha eu andando de mão dada no meio do povo Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado eu juro que te procurava De novo, de novo, de novo Eu era o tipo de pessoa que brigava à toa E na mesa de um bar virava outra pessoa Que beijava poucas e de vez em quando Me amarrava em um corpo e achava que tava gostando Mas que sorriso é esse que você vem Eu que achava que não precisava de ninguém Tô me sentindo tão bem, tão bem Olha eu andando de mão dada no meio do povo Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado eu juro que te procurava De novo, de novo, de novo Olha eu andando de mão dada no meio do povo Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado eu juro que te procurava De novo, de novo, de novo Olha eu andando de mão dada no meio do povo Se eu não tivesse te encontrado eu juro que te procurava De novo, de novo, de novo De novo, eu te procurava Se eu não tivesse te encontrado eu juro que te procurava De novo, de novo, de novo Faz tempo que eu tento te avisar Aí na hora me faltam as palavras Eu não sei como te falar Tô tentando arranjar De um jeito Nem sei por onde começar Quando eu te vejo assim Tão dedicado Se esforça faz tudo por mim Vou contar Você tem direito De saber que esse sonho Se envolveu com outra pessoa Achando que era assim Uma noitada boa E esse caso ficou bem mais sério Do que eu podia imaginar Eu tô tentando acabar Com todo esse mistério Quando você pergunta Se eu te levo a sério Fico sem reação Mesmo sentindo Tudo acabar E acabou Me apaixonei por outro E não é mais segredo Fui adiando o fim E eu tive tanto medo De te machucar De te machucar E esse sonho E esse sonho se envolveu Me apaixonei por outro Me apaixonei por outro E não é mais segredo Fui adiando o fim Não dá pra esconder Eu sou a pessoa errada Passou Passou alguém aqui Fui adiando o fim 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 Faz amor comigo, isso é um perigo Ai que coisa louca, bala na minha boca Faz amor, faz amor, faz amor Com esse sorriso, ah, ah, ah Vem tirar a roupa, faz amor comigo Isso é um perigo Ai que coisa louca, bala na minha boca Faz amor comigo Bem-vindo, pode entrar Mas que moço bonito que entrou aqui, gente Tão falando que eu tô bebendo muito, que que é isso? Sou muito diferente pra beber, mantenho nível Quando eu chego no barco, a minha turma, o bicho pega Começa a bebedeira, mas eu vou seguindo a regra A timidez já foi embora, eu tô soltinha Virei amiga até do cara da cozinha Eu fico rica e todo mundo tá me olhando Lembrei do ex, ai meu Deus, já tô ligando Ah, ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça Vai sensualizando, vai sensualizando Vai sensualizando, vai sensualizando Ela tá soltinha e vai sensualizando Ah, ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça Vai sensualizando, vai sensualizando Tão falando que eu tô bebendo muito, que que é isso? Sou muito diferente pra beber, mantenho nível Quando eu chego no barco, a minha turma, o bicho pega Começa a bebedeira, mas eu vou seguindo a regra A timidez já foi embora, eu tô soltinha Virei amiga até do cara da cozinha Eu fico rica e todo mundo tá me olhando Lembrei do ex, ai meu Deus, já tô ligando A timidez já foi embora, eu tô soltinha Virei amiga até do cara da cozinha Eu fico rica e todo mundo tá me olhando Lembrei do ex, ai meu Deus, já tô ligando Ah, ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça Vai sensualizando, vai sensualizando Ah, ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça Vai sensualizando, vai sensualizando Ah, ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça Vai sensualizando, vai sensualizando Ah, ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça Vai sensualizando, vai sensualizando Ah, ela tá soltinha, vai sensualizando Ah, ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça, vai sensualizando, vai sensualizando Foi mal, eu devia ter dito da primeira vez que senti Você sempre me dando sinais e eu nunca entendi A minha covardia te afastou de mim E eu sei que fiquei esperando o momento de me declarar Mas na vida ninguém tem certeza antes de se arriscar Depois de tanto tempo, frente a frente aqui Frente a frente aqui Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudade e não te valei Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu não o abracei Sabe? Na verdade é que nós não passamos de dois idiotas Que deixamos o mesmo destino fechar nossas portas Porque só foi de ser agora Sabe? Ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudade e não te falei Não é sempre que a gente acerta Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu não o abracei Sabe? A verdade é que nós não passamos de dois idiotas Que deixamos o mesmo destino fechar nossas portas Porque só foi de ser agora Sabe? Ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Sabe, Bruno? Eu sei que você sabe Na verdade é que nós não passamos de dois idiotas E deixamos o mesmo destino fechar nossas portas Porque só foi de ser Porque só foi de ser agora Ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Coração quase sai pela boca, mas infelizmente Foi mal Mandei avisar, tudo nosso no Open Bar Minha turma dá mil, vamos embriagar Partiu Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar Não enche o saco, enche meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa, vai Respeita a moça que ela quer chamar Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar Não enche o saco, enche meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa, vai Respeita a moça que ela quer chamar Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar Terminei com meu amor E olha o jeito que eu tô Tô solteira sexta-feira E quem foi que te falou Que eu tava na pior mente Você caiu, minha tropa preparada Elas tão mandando na parada Eu já mandei avisar, tudo nosso no Open Bar Minha turma tá mil, vamos embriagar Partiu Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar Não enche o saco, enche meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa, vai Respeita a moça que ela quer chamar Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar Não enche o saco, enche meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa, vai Respeita a moça que ela quer chamar Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar Ha ha, uh uh, o Open Bar Não enche o saco, enche meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa, vai Respeita a moça que ela quer chamar Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar é nosso Ha ha, uh uh, o Open Bar Ha ha, uh uh Esse TVT vai ser um sucesso maravilhoso Obrigado Goiânia, sempre muito bom cantar pra vocês Um beijo Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo o dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou Seria o quê? Seria enganou Caixão, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Você me arrebenta e você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou O quê? Seria enganou Caixão, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Caixão, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Ei, garçom! Caixão, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Caixão, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E sempre arrebenta E o coração não lembra E os 10% aumenta Não tem nada a ver Esquece o meu passado Você demorou Pra assumir os fatos Depois de você Não amei mais ninguém Fiquei com outras pessoas Pra não me ver Você vem Desse amor E me afasta e aproxima a gente Desse amor E não me deixa escapar Não tô querendo jogar na sua cara Quando eu não tinha nada Foi quando eu te dei tudo Mas você me mostrou Mas você me mostrou Que o meu amor Não era o único Esquece essa conversa Deixa pra outra hora Tô aqui na sua frente Vai ficar Me olhando agora Me devora Maiara e Maraíza Aona é Samaral Segura essa moda Que moda linda, hein? Vem com a gente Não tem nada a ver Esquece o meu passado Você demorou Pra assumir os fatos Depois de você Não amei mais ninguém Fiquei com outras pessoas Pra não me ver Bem Desse amor Que me afasta e aproxima a gente Desse amor Que não me deixa escapar Não tô querendo jogar na sua cara Quando eu não tinha nada Foi quando eu te dei tudo Mas você me mostrou Que o meu amor Não era o único Esquece essa conversa E deixa pra outra hora Tô aqui na sua frente Vai ficar Me olhando agora Quando eu não tinha nada Foi quando eu te dei tudo Mas você me mostrou Que o meu amor Não era o único Esquece essa conversa E deixa pra outra hora Tô aqui na sua frente Vai ficar Me olhando agora Me devora Me devora Mayara Já tem que namorar Tipo o seu Mayara Ei Marília Você não sabe o que me aconteceu Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me sonhando alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi E foi aí que eu decidi Eu te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Te encontrei por acaso Aí não aguentei Virei meu copo junto com a mesa Mas mesmo assim eu não tive a certeza Será que eu dei de cara com o passado Você com esse sorriso tão forçado Dizendo que agora tá mudado Que não tá querendo ninguém do lado Será porque seus olhos tão brilhando tanto Alguma coisa tá te incomodando Será que algo em mim te fez lembrar Das noites que a gente se amou Debaixo do chuveiro Do meu cheiro gostoso Do seu travesseiro Do jeito que eu fazia Na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Se ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara De apaixonado Te encontrei por acaso Aí não aguentei Virei meu copo junto com a mesa Mas mesmo assim eu não tive a certeza Será que eu dei de cara com o passado Você com esse sorriso tão forçado Dizendo que agora tá mudado Que não tá querendo ninguém do lado Será porque seus olhos tão brilhando tanto Alguma coisa tá te incomodando Será que algo aqui te fez lembrar Das noites que a gente se amou Debaixo do chuveiro Do meu cheiro gostoso Do seu travesseiro Do jeito que eu fazia Na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara Das noites que a gente se amou Debaixo do chuveiro E no seu travesseiro Do jeito que eu fazia Na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara De apaixonado Te encontrei por acaso Cheguei na ponta dos três Contando as notas de dez Que tinham sobrado E meu marido E meu marido fingiu que tava dormindo virado Do outro lado Me fez Me fez Exalou as brigas que eu tomei Nem passou Três, dois, um e começou Onde cê tava Com quem andava O que é que eu faço? Por que é que eu não te largo? Por que é que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho Faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho, fim de papo É pra eu fazer mexidinho assim, ó, assim Me ver, exalou as pingas que eu tomei, nem passou Três, dois, um e começou Onde você tava, com quem andava O que é que eu faço, por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho, fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho, fim de papo Vem mexidinho Vem mexidinho Quem vê até compra Se tudo que vivemos juntos, fosse pra aproveitar um pouco, jogaria fora Não vale a pena aguardar Eu sei que longe um do outro, a vida continua E de tudo que sofri, chorei, valesse a pena lamentar Prefiro um milhão de vezes, somente me embriagar E que os meus sentidos neutralizem, pra eu nem poder lembrar Você E agora vou deixando tudo para trás E que o destino me faça Esquecer Que o tempo vai passando Eu me embriagando Você vem aparecer Estou tentando te esquecer Eu vi tudo, tudo mesmo desabar Não é fácil ter que aceitar você Aqui de volta Na minha porta Na minha porta Se tudo que sofri, chorei, valesse a pena lamentar Prefiro um milhão de vezes, somente me embriagar E que os meus sentidos neutralizem, pra eu nem poder lembrar Você Agora vou deixando tudo para trás E o que o destino me faça Esquecer E que o tempo vai passando E eu me embriagando Você vem aparecer Estou tentando te esquecer Eu vi tudo, tudo mesmo desabar Não é fácil ter que aceitar você Aqui de volta E que o tempo vai passando Eu me embriagando Você vem aparecer Estou tentando te esquecer Eu vi tudo, tudo mesmo desabar Não é fácil ter que aceitar você Aqui de volta E o tempo vai passando E eu me embriagando Estou tentando te esquecer Eu vi tudo, tudo mesmo desabar Não é fácil ter que aceitar você Não é fácil ter que aceitar você Aqui de volta Na minha porta Obrigado, Mário Maraíza Obrigado, Pedro e Vidiou Que bonito Que bonito, hein? Que bonito, hein? Que cena mais linda Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí? Que lixo? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Intercepção Estou tentando aqui o seu futebol Estou tentando aqui o seu futebol E por acaso esse motel É o mesmo que o seu futebol É o mesmo que me trouxe É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que descrevisão Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cadela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra garadama que me satisfaz Do que pra ida Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cadela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra garadama que me satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais E pra ajudar pra garadama que me satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais E pode ficar com troco, viu? Sabe Você tem mesmo razão Não fiquei lá do seu lado Escolhi o caminho errado Não segurei a sua mão Eu não te enxergava assim Tão perfeito em minha frente Teu olhar tá diferente E o que tem te tornado confiante assim Eu percebo a sua mudança Não tem mais insegurança E agora não vai precisar de mim Você se transformou E a vida me ensinou A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Você se transformou E a vida me ensinou A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Pra reconhecer o amor Eu reconheço, amor Vou ter esse transo, amor Eu não te enxergava assim Tão perfeito em mim aprende Teu olhar tá diferente E o que tem te tornado confiante assim Eu percebo a sua mudança Não tem mais insegurança E agora não vai precisar de mim Você se transformou E a vida me ensinou A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Será tarde demais Você se transformou E a vida me ensinou A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Pra reconhecer o amor Eu reconhecer você, amor Você se transformou Quando eu me ensinou Eufirei Eu sei o Minha Eu sei o Minha Eu sei o Minha É, o batom que você passa feito louca Poderia usar pra manchar a minha boca Por um beijo eu faço até declaração Do buquê de flores pro teu coração Seu sorriso de canto de boca me tira do cérebro Para e pensa, será que cê quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando o vestido que você está Imagina nós dois frente a frente em cima do altar Podia ser a gente Na balada voçando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois 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 Maiara e Marisa Oh Claudio e Rafael Quem sabe um dia né É, seu sorriso de canto de boca me tira do cérebro Para e pensa, será que cê quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando a roupa que você está Imagina nós dois frente a frente em cima do altar Ah, podia ser a gente Na balada voçando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você E só depende de você Bem que podia ser a gente Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Podia ser a gente Podia ser a gente A balada voçando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Bem que podia ser a gente Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser nós dois Podia ser nós dois Bem que podia ser a gente Ei, senta aqui Deixa eu falar o que acontece toda madrugada Quando acordo olho pro lado e não vejo você Coração nos para, tua foto na sala Permanece intocável no mesmo lugar Fazem 13 horas e 14 dias Se o meu traje cê não falasse Falaria E nada faz sentido sem você comigo Esse meu vazio só aumenta mais Quanto mais o tempo passa da saudade leva um tapa Eu nunca fiz com outra como a gente faz E nada faz sentido sem você comigo E esse meu vazio só aumenta mais Quanto mais o tempo passa da saudade leva um tapa Eu nunca fiz com outra como a gente faz Como a gente faz Chega pra cá nossas amigas Maiara e Maraísa Vamos chegando Rodrigo e Maraísa O coração Que nada faz sentido sem você comigo E esse meu vazio só aumenta mais Quanto mais o tempo passa da saudade leva um tapa Eu nunca fiz com outra como a gente faz Eu nunca fiz com outra como a gente faz Eu nunca fiz com outra como a gente faz Eu nunca fiz com outra como a gente faz E senta aqui Eu nunca fiz com outra como a gente faz Eu nunca fiz com outra como a gente faz Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL